Agora convidamos para palestrar o Roberto Waller da USP vai falar sobre a qualidade dos sistemas foco-voltaicos conectados à rede que a vontade, Roberto, tenha vontade Bom, boa tarde a todo mundo, sou o Dr. Roberto Waller pelo sotaque vocês já perceberam que não sou brasileiro, eu sou peruano mas moro há 10 anos aqui no Brasil, como pesquisador e na verdade eu venho do mar um pouquinho diferente eu sou da área da eletricidade rural e quando eu trabalhava muito fazendo pesquisa, já andei todo o Brasil conheço boa parte do Brasil, na verdade eu vi que tinha dois problemas principais qualidade dos produtos, capacitação de recursos sumados por quê? porque quando uma coisa, uma peça, um componente tem problemas no setor rural, você tem que colocar uma grande equipe isso demora, custa tempo, tem que ter uma holística necessária então é uma coisa bem complicada e eu estudei isso por anos e aí o ano passado comecei também a estudar se tinha alguma coisa parecida no campo dos sistemas conectados à rede e assim, eu comecei a entrar em vários grupos de Whatsapp que existem aí eu tenho um grupo no Facebook que são mais ou menos 11 mil pessoas então tem um monte de perguntas e mais ou menos essa experiência dos cursos que eu ministro na USP e ministro também para instaladores é que é bom consumir agora então o que temos? crescimento acelerado no setor rural como falei, eu trabalho com energia solar desde 2005 quando vim aqui em 2009 ninguém dava a mínima por energia solar agora que é dinheiro, todo mundo está aqui mas o que estamos vendo aqui de 2017 a 2018 o crescimento do triplo é potência de 2017 a 2018 foi o dobro e provavelmente vamos duplicar essa potência instalada são mais ou menos 53 mil sistemas que já foram instalados aqui no Brasil em geração distribuída estamos ao redor de um meio ou mega de potência instalada e isso vai chegar provavelmente a um ou um mega e meio um giga e meio e isso significa o que? isso significa uma oportunidade de negócio para muitas empresas são 6 mil empresas olha, em 2014 tinha menos de 400 empresas em 2018 fechamos com aproximadamente 6 mil empresas 6 mil empresas que estão competindo por preços obviamente isso é bom para o cliente final mas que esses dois conceitos que são preço e qualidade que não deveriam ser antagônicos mas justamente por causa dessa competição de preços viram ou seja, privilegia um ou privilegia o outro então quando falamos de qualidade a gente fala de um conceito um pouquinho mais amplo de somente o produto alguém que vai fazer um projeto vai estimar uma produção isso tem que bater com a produção real se não bate é porque alguma coisa desses selos não deu certo que pode ser na elaboração do projeto na execução do projeto que seria a instalação e montagem no comissionamento ou na operação e manutenção e isso depende justamente de que? obviamente qualidade dos produtos os produtos tem que ser bons qualidade dos recursos humanos que vão executar cada uma dessas tarefas e normas técnicas que a sociedade tem que fornecer então aqui vemos o que a gente chama de curva de banheira é bem simples de falar mas assim, a grande probabilidade de acontecer algum problema está nos primeiros anos de funcionamento por quê? porque aí se o equipamento não foi instalado de maneira certa o equipamento não tem as proteções adequadas ele vai começar a falhar e por último também dependendo da qualidade do produto ele vai trabalhar um pouquinho mais trabalhar um pouquinho menos e por que falo dessa curva aqui? porque eu duvido se tiver alguém que está instalando um sistema fotovoltaico que ele faça só por questões ambientais o cliente está instalando isso aqui porque ele está fazendo um investimento um investimento que tem um PIB que tem um tempo de retorno entre 4 e 13 anos dependendo do porte mas que tem que durar esses 25 anos para que seja realmente atrativo então se esse investimento parar de funcionar no primeiro ano como a gente vai ver agora foi um investimento ruim e isso vai causar o quê? que as pessoas começam a desestimular o mercado se desestimula a começar a instalar mais sistemas então vamos primeiro para a qualidade dos produtos o que a gente chama de programa brasileiro de etiquetagem que avalia no caso dos sistemas conectados à rede dois componentes o módulo fotovoltaico e o inversor ele não está exatamente para ver a qualidade dos seus componentes o que a gente está procurando é dar uma responsabilidade legal para a pessoa que vai comercializar a pessoa, a empresa que vai comercializar esses produtos então por exemplo no caso dos módulos se faz um número de ensaios mínimos que são quatro mas a exigência que temos atualmente nacional comparado a todos os ensaios que podem ser possíveis que estão na IEC 61215 é ainda pequena isso tem um motivo se a índice elevasse a exigência que significaria ter um modo de boa qualidade nas condições nos padrões atuais teríamos que investir mais nos laboratórios o processo de certificação homologação demoraria mais teríamos um cargado para a indústria então eu acho que pelo menos nesse momento esse equilíbrio está bom e é mais ou menos parecido nos inversores os inversores são 16 ensaios atualmente são os ensaios de inversores de 10 kW mas se pretende aumentar a 75 e ele também não garante exatamente a qualidade do inversor o que ele garante é que esse inversor vai funcionar nas condições da rede brasileira que são muito variadas são oito padrões de atendimento segundo o cloniste e tem variações de tensão em frequência muito elevadas então tem que ter justamente esse tipo de avaliação mas o que a gente tem que compreender é que o sistema fotovoltaico não é só inversor e módulo fotovoltaico temos problemas que vão começar a aparecer como isso aqui que mostrem compatibilidade entre os conectores MC4 eu tenho contato com muitos integradores e eu sei que muitos estão começando a comprar esse MC4 no mercado livre no Alibaba importando e a gente não sabe se esses conectores estão com a qualidade adequada fora que também se eles foram limpados da maneira errada como vou falar mais na frente também vão dar problemas e a outra coisa que estou vendo bastante que tem vídeos no YouTube de faça sua própria estrutura e obviamente elas não vão atender a NBR 6123 e aí temos a qualidade do projeto que seria a qualidade do projeto? com a RNE 687 são muitos procedimentos mas ainda temos uma bagunça de certo modo porque cada concessionário tem suas próprias normas técnicas então ele tem um nível de exigência parecida mas são diferentes ao mesmo tempo e cada CREA regula quem pode assinar o novo esse projeto então em geral um engenheiro eletricista pode assinar esse projeto mas dependendo da região ou um engenheiro civil mostrando as competências o engenheiro de energia também pode fazer essa assinatura do AGT e o que a gente tem que compreender é que a concessionária não vai analisar o projeto ela vai ver que esse projeto esteja de acordo com as normas que ele tem mas não vai conferir por exemplo se no momento de instalação todos os integradores estão utilizando o CPI ele não vai conferir se a CRIMPI foi bem feita ou não ela só vai ver que o que está escrito no projeto elétrico que tem um responsável por essa segurança confira com o que está instalado e por que falo isso? porque se eu encontro por exemplo procuro no mercado livre AGT o projeto fotovoltaico eu vou encontrar um monte de pessoas não somente aqui só estou dando um exemplo de engenheiros que não sei se estão fazendo a função de engenheiros de fazendo o projeto visitando o local onde vai ser instalado esse projeto ou simplesmente estão assinando e fazendo a homologação com a concessionária por isso que estou perguntando aqui fico com essa dúvida estão sendo projetistas ou estão sendo despachantes? e aí só para mostrar dessas coisas que falo justamente procurando como que são as exigências que fazem esses engenheiros um engenheiro aqui que quando está oferecendo seu produto que é o projeto fotovoltaico está aprendendo oferecendo um sistema de um sistema fotovoltaico que vai oferecer um quilowatt-hora dois quilowatt-hora então um engenheiro que nem sabe a diferença entre quilowatt-hora e quilowatt-pico e aí temos um problema que eu vou passar aqui mas estamos vendo aqui isso é uma fotografia aqui do Brasil os moros totalmente sombreados e aí vemos a parte dos recursos humanos tem uma coisa que também me preocupa muito justamente estou atuando nessa área o que estou vendo é uma grande oferta de cursos online presenciais a maioria não tem nenhum filtro para os alunos falar não quem pode fazer isso talvez seja uma pessoa com alguma experiência não é tudo aberto para todo mundo na verdade o mercado fotovoltaico está virando um Uber assim como qualquer pessoa que tem um carro pode ser motorista Uber para essas ideias em vez de que qualquer pessoa também pode instalar seu sistema fotovoltaico e ganhar muito dinheiro com isso então estou perguntando aqui quem está garantindo que esses profissionais que estão saindo todos esses cursos de capacitação estão aptos para fazerem uma instalação fotovoltaica tá no meu parecer o profissional tem que para que comece a instalar ele tem que ter experiência de trabalho com eletricidade né tem que conhecer as normas de segurança para trabalhar em altura e com eletricidade a NG10 e NG35 e obviamente uma capacitação boa em energia fotovoltaica e só com curiosidade como falei vemos aqui a mensagem de um cara que está incentivando o outro falando que não é necessário fazer um curso porque no YouTube você encontra todo o necessário tá gente parece brincadeira mas assim eu mostro as coisas que já vi e não é uma coisa de uma pessoa são vários e aqui vemos justamente porque está acontecendo isso tá olha aqui o primeiro vendedor de cursos online né ganho 200 reais por dia nunca sabia que ia ser possível ó não sei se os integradores que estão ganhando todo esse dinheiro né como instalador outro você vai aprender a montar todos os circuitos mesmo não sabendo nada de eletricidade nunca tendo mexido com eletricidade na vida e outro aqui que já ouvi inclusive vendedores microinversores falando a mesma coisa né quando tem instalação com microinversor você não precisa se preocupar mais nada porque é bem inseguro cara isso aí é preocupante por isso que estou trazendo essa palestra aqui eu já dei essa palestra em vários institutos mas que quais são as consequências disso aqui estão os erros comuns vou deixar isso para mostrar que começam a aparecer os primeiros incidentes com a energia solar só para mostrar uma coisa essa foto que ainda mostrou no Brasil mas estou mostrando aqui problemas comuns instaladores trabalhando sem equipamentos de proteção adequados então estamos vendo aqui a foto bonitinha uma foto bonitinha trabalhadores sem nenhum equipamento sem volta eletricista né se algum deles cair morre aqui é uma foto que eu gosto bastante porque uma foto é fotógrafo uma foto profissional inclusive muitos utilizam até nas propagandas porque é livre qual que é o problema aqui primeiro a gente sabe você não pode pisar nos módulos porque terá micro fraturas nos módulos mas aqui também é culpa do instalador e é culpa do projetista aonde que ele tem um caminho para caso tiver que fazer uma manutenção instalação nesse módulo aqui o instalador possa acessar a esse módulo sem ter que pisar o resto dos módulos então são dois erros aí nessa foto né e aqui obviamente isso aqui é na USP tá na USP nos instaladores nas instalações limpou mais o MS4 queimou aqui está na parte CA então não somente são problemas em CC aqui na parte CA quando colocou um mau conector queimou aqui se queimou e aqui são outras coisas que acontecem em outros países mas vamos na realidade nesse nada aqui primeiras fotos dos sistemas que estão estão se perdendo por causa de não ter feito provavelmente o análise de carga não estou falando aqui um pano dizendo que é exatamente isso estou analisando as fotos e provavelmente seja isso eu sei que às vezes acontecem coisas gratuitas por exemplo eu lembro quando eu trabalhei com aquecimento de água então realmente estou sempre em São Paulo São Paulo tem uma temperatura mais ou menos estável apesar que todo dia faça todas as estações no ano mas tem uma vez que foi gelado como você está trabalhando com sistemas de água aquecimento de água os canos estouraram realmente aí você não tem como prever que aconteça esse problema mas aqui ainda pode ter sido estudado isso aí e não sei se realmente os ventos passaram os limites ou não mas estamos vendo esses problemas as pessoas vão começar a identificar essas fotos e vão começar a se ajustar aqui esse vídeo aqui andou bastante aí no grupo do WhatsApp estamos vendo que está pegando fogo primeira coisa que eu vejo aqui o string box colado do lado inversor provavelmente seja isso provavelmente também ser um erro da instalação aqui também estamos vendo outro inversor eu tapei as marcas mas acho que dá para saber quem é não acho que é culpa das marcas é culpa da instalação aqui em string box e também em string box então qual que é o ponto aqui a gente tem assim como sociedade devemos começar nos preocupar com as qualidades das instalações isso não é exclusividade do Brasil acontece também está acontecendo no México a condição bastante na Europa o mercado infelizmente está muito informal e por isso que eu estou justamente começar a pensar um pouquinho diferente para o Alacax fazer ensaios aqui no Brasil eu entendo que pode ser encargado para liberar esse produto porque todas as pessoas querem começar a vender mais mas ele gera uma confiança no cliente então aqui só para mostrar um estudo temos aqui no primeiro são dois casos aqui se avaleram 51 módulos de diversas marcas aqui foram não sei quantos módulos não consigo enxergar uma amostra de 500 uma amostra de 1000 só que aqui os fornecedores não sabiam que eles iam ser avaliados por um laboratório então o que aconteceu? eles forneceram os módulos fotovoltaicos com uma potência um pouco inferior ainda está dentro da margem que eles vão estar falando que é 5% mais ou menos 5% mas você vê que eles comercializam sempre o menor e aqui quando eles sabem que foram avaliados o que aconteceu que começaram a ter a potência maior em grandes quando você fala assim um bate dois batos talvez não seja tanta coisa mas em grande escala você vê essa variação o segundo que a gente tem a segunda coisa que a gente tem que se preocupar é justamente educar o cliente porque o cliente ou a pessoa seja um consumidor residencial industrial comercial ele não sabe ainda não está entendendo exatamente o que ele está comprando então eu vejo muitas perguntas assim eu tenho tal consumo quantas fracas eu preciso eu tenho tal consumo me mete esse inversor alemão que você me estava comentando então ele não sabe discriminar o que é bom e o que é ruim não sabe que tem outros componentes que são tão importantes quanto o inversor e o módulo fotovoltaico por exemplo a estrutura e aqui estamos em uma sociedade onde assim é geral mesmo quando você contrata uma pessoa contrata um eletricista para instalar um ar-condicionado ou fazer uma instalação elétrica ele ele vai optar por a pessoa que te venda ou que te passa o serviço pelo menor preço possível então isso aqui também se extravola pelo fotovoltaico se a pessoa não sabe identificar qual que é instalador em bom não tem uma certificação estou acabando já então o que ele vai fazer vai optar justamente por o mais barato e sei lá o que vai sair disso e por último já para encerrar estava escutando hoje uma das palestras quando um cara perguntou sobre por que uma empresa tem que investir em nossa equipe instaladora aqui está a resposta se você tiver uma equipe instaladora você vai reduzir uma série de gastos como justamente refazer os trabalhos custo de operação justamente por fazer esse trabalho vai ser reduzido então menos horas homens para executar uma tarefa desperdício de materiais também vai reduzir MC4 não está tão barato então não vai ter que equipar tantas vezes e obviamente as duas principais você vai dividindo o risco do seu acidente de trabalho que isso vai comprometer com a empresa e vai poder manter a garantia do produto porque esse produto pode ser instalado nas condições que o fabricante está recomendado e isso só vai fazer uma pessoa que está capacitada porque uma pessoa que não está capacitada nem vai poder seguir o projeto elétrico que o engenheiro eletricista fez então é isso estou deixando aqui minhas redes sociais tem um site agora robertovale.com e podem seguir aí que eu estou colocando uma série de vídeos e uma série de artigos em relação a isso muito obrigado